Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o NOC. O NOC é National Occupation Classification. Nada mais é que um sistema nacional que organiza e descreve as profissões. O NOC é muito importante porque o governo canadense utiliza no processo de imigração para saber se sua profissão é qualificada ou não para um determinado processo de imigração. Então, a nível do processo de imigração federal, para que você possa se classificar através das categorias do Express Entry, o seu NOC tem que ser 0A ou B. Então, através do NOC, você poderá vislumbrar quais são os requisitos educacionais para a sua profissão, vai poder também descobrir quais são as descrições, bem como os requerimentos educacionais para poder exercê-la aqui no Canadá. Então, é uma fonte de conhecimento bastante importante para saber se você realmente possui aquela experiência de trabalho, de acordo com o que você tem aí no Brasil e com o que nós temos que apresentar através da sua carta de referência no seu processo de imigração. Então, o NOC é composto de quatro dígitos. O primeiro dígito, ele vai falar justamente qual a área da sua profissão. Então, são nove opções. A primeira opção é quando o seu NOC começa com 0. Se o NOC começar com 0, quer dizer que é uma ocupação a nível de área administrativa, um cargo de gestão. Se o NOC começar com o número 1, quer dizer que a sua área é de comércio, de financeira ou área administrativa, sem ser uma posição de administração. O NOC começando com 2, quer dizer que a área é de ciências aplicadas, ciências naturais e profissões relacionadas. O NOC que começa com o número 3, quer dizer que a sua profissão é na área de saúde. O NOC que começa com o número 4, são para aquelas profissões na área de educação, de direito, sociais, comunidade e posições a nível de governo. O NOC começando com 5, são essas profissões na área de arte, cultura, esportes, recreação. O NOC que começa com 6, são para aquelas áreas na área de vendas e na área de serviços. O NOC que começa com 7, são para as profissões na área de transporte, de comércio, de operação. O NOC que começa com 8, são para recursos naturais, agricultura e profissões relacionadas. O NOC que começa com 9, são para aquelas profissões de manufatura. Então, a partir daí, já tem como você estreitar a sua pesquisa. Você sabendo a sua área, você já vai direto no primeiro número que representa a sua profissão aqui no Canadá. O segundo dígito é ainda mais importante que o primeiro, porque através do segundo dígito, você vai saber se sua profissão é qualificada ou não. Então, se o primeiro dígito for 0 ou 1, o teu NOC será NOC A. Então, quais são os NOCs qualificados? NOC A, B e 0. Então, se o seu primeiro dígito for NOC 0 ou 1, isso quer dizer que ele é NOC A. E o que significa ser um NOC A? Significa que a sua profissão, para que você possa exercê-la, você precisa de um nível educacional a nível de universidade. Ou seja, você precisa de um bacharel, de um mestrado ou de um doutorado para poder exercer essa profissão. O NOC, ele está relacionado com o teu grau de escolaridade. Se o teu grau de escolaridade para fazer aquela profissão, ele requer já um bacharel, ou requer um certificado, ou de repente não requer nenhum tipo de nível educacional formal, isso sim é que vai estabelecer se o teu NOC é qualificado ou não. Então, quais seriam aqueles tipos de profissões que precisam de um diploma, de algum degree, para você poder exercê-las? Por exemplo, arquitetura, direito, medicina, veterinária. Então, todas essas posições, assim como no Brasil, aqui no Canadá você não pode exercer se você não foi para a universidade, se você não possui um bacharel para poder exercer. Então, essa é uma maneira fácil de distinguir quando essa posição é NOC A ou não. Fora o número do segundo disto do NOC, que também vai dizer se essa profissão é NOC A ou não. Então, se o segundo disto da sua posição for 2 ou 3, isso quer dizer que o teu NOC é tipo B. O que é um NOC tipo B? É aquele NOC que você pode exercer aquela profissão, mas não é necessário que você tenha um bacharel, por exemplo. Talvez um diploma ou algum curso técnico, algum curso a nível profissional já seja o suficiente para que você possa exercer essa profissão. Exemplos. Cozinheiro, se você trabalha com design gráfico também. Então, essas são algumas profissões que você não precisaria ter um diploma para você poder exercer. Se o segundo disto do teu NOC começa com 4 ou 5, isso quer dizer que o NOC é tipo C. Então, o NOC tipo C, ele normalmente requer que você tenha um nível de escolaridade de ensino médio. Ou seja, você precisa, pelo menos, de um grau de instrução para poder exercer essa profissão. Alguns exemplos são, por exemplo, açougueiro, garções também, são do NOC C. E o último tipo de NOC, que é o NOC D, é quando o segundo disto do teu NOC, ele é número 6 ou 7. Essa posição de NOC D são para aquelas profissões que realmente você não precisa de nível educacional nenhum. Apenas o treinamento naquela posição é o suficiente para você poder exercê-la. Como, por exemplo, se você trabalha com algo relacionado com limpeza, áreas de limpeza, seria um exemplo de NOC D. Então, é importante você saber como escolher o teu NOC. E para isso, você pode contar com a assessoria para que a gente possa identificar o melhor NOC para o teu caso. E agora eu vou puxar vocês aqui para a minha telinha e eu vou fazer um exemplo de como a gente faz essa pesquisa de NOC para poder ajudá-los um pouquinho mais quando vocês tentarem fazer por vocês mesmos. Mas sempre lembrando que a gente sempre recomenda a assessoria, porque a escolha de um NOC errado pode sim acarretar na negativa do teu processo de imigração. Então, esse ponto é um ponto bem crucial, é um ponto super importante na hora de selecionar o NOC. Porque caso o oficial de imigração ache que o teu NOC, que a tua experiência de trabalho, não está acertada com aquele NOC que você escolheu, isso vai ser um problema grande na aplicação e pode sim ser rejeitada por esse motivo. Então, lembrando que para o processo de imigração, através do Express Entry, a categoria do seu NOC, o tipo do seu NOC, tem que ser 0, A ou B. Então, vamos lá para a minha telinha e eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essa pesquisa. Pronto, então nós estamos aqui no Google, então eu vou digitar Find Your NOC. Então, normalmente quando eu quero pesquisar NOCs, eu faço desse jeito, né? Eu vou aqui, clico no primeiro link, que vai abrir justamente o site do governo canadense especificado para pesquisar o teu NOC. Então, é importante ressaltar que o NOC utilizado atualmente é o NOC do ano 2016. Então, a cada cinco anos eles renovam, né? Eles fazem umas mudanças estruturais e até mesmo no conteúdo dos códigos. Então, é importante vocês estarem atualizados e utilizar o sistema que está em vigor, que seria justamente o NOC 2016. Então, aqui você apenas baixa o cursor e aqui tem como você pesquisar, por exemplo, o job title. Tem todas as opções aqui, como vocês podem ver, tem mais de 50 opções. Então, você simplesmente coloca o job title ou algo relacionado com a tua profissão e aí ele vai puxar as opções. Por exemplo, eu vou colocar aqui assistant e aí vamos ver o que aparece aqui para mim. Então, assistant abriu várias opções que, inclusive, não tem o nome assistant, né? Aqui no job title, mas possivelmente, né? Dentro da especificação do NOC, tem algo relacionado com a assistente. Então, aqui eu vou acabar escolhendo o NOC 1241, que é o de Administrative Assistant. E o interessante dessa ferramenta é que você já pode visualizar qual é o nível do NOC, né? Qual é o tipo do NOC. Então, aqui ele já fala que é o NOC B. Conforme eu falei, né? Como é que nós vamos saber, né? Mesmo se não estivesse avisando qual é o tipo do NOC, vocês já iriam saber que o NOC 1241 é o NOC B. Por quê? Porque a segunda digital, 1241, o segundo digital é o número 2, isso significa que é NOC B. Porque começando com 2 ou 3 seria o NOC B. E a primeira letrinha, o primeiro número, o número 1, seria exatamente relacionado com a área de business, que seria a área, no caso, de uma Administrative Assistant. Então, vamos lá, então, prosseguir e aí, então, a gente vai abrir as especificações do NOC. Então, a parte mais importante do NOC, na hora de vocês fazerem a seleção, é visualizar se o que você faz bate com o Lead Statement. Então, o Lead Statement vai falar de uma maneira bem genérica, né? Qual é a principal tarefa das pessoas que trabalham na área. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o que você faz bate com o Lead Statement. Se não bater, já pula para outro NOC, esse NOC não é o NOC correto. Então, aqui, ele possui alguns exemplos de títulos. É um pouco complicado, porque algumas vezes você usa um título, mas que não está muito relacionado com o NOC a nível do governo federal canadense. Então, tem que tomar cuidado para não se fixar apenas no Job Title que você tem. O que vai realmente importar é a tua profissão, o que você faz no Brasil. Bate com o Lead Statement, com o que tem dizendo no Lead Statement? Se sim, beleza, então a gente passa para a segunda parte, que é justamente verificar as emendares. Ou seja, verificar as especificações, o que você faz na sua posição. Então, não é extremamente necessário que você faça 100% desses pontos, mas que você faça a maioria, né? Eu diria que pelo menos 80% seria o que você realmente faz. Então, eu diria que esse seria o mais importante que você deveria fazer, o Job Title, realmente. Ele seria secundário na pesquisa. Normalmente, eu não me atento ao Job Title, eu sempre tento ver se o Lead Statement e se a emendares realmente bate com o que vocês fazem. E aqui, então, ele também diz quais são os Employment Requirements para a posição. Para o Express Entry, a gente não precisa se ater a esse ponto, mas é interessante vocês saberem o que seria necessário para exercer uma profissão dessa aqui no Canadá, caso você esteja, por exemplo, tentando mudar de área. Então, seria interessante saber o que fazer, o que estudar, quantos anos de programa, como é que funciona. Então, seria bem interessante. E aqui ainda tem algumas exclusões, né? Ou seja, seriam outros NOCs que estão mais ou menos relacionados. Seriam algumas outras opções, se vocês tiverem dúvidas, se esse NOC é um pouco mais claro, é um pouco mais fácil esse NOC, mas algumas podem ser um pouco mais difíceis. E muitas vezes, né, acontece de os clientes chegarem para mim e durante a nossa conversa a gente vê que, tipo, eles têm dois, três NOCs, ele faz várias tarefas, né? De vários NOCs. Então, aí a gente vai ter que selecionar realmente o NOC que ele faz mais, né? Que se identifique mais com o que ele faz, porque não tem como nós escolhermos, né? Um, dois, três NOCs. Nós temos que escolher um NOC apenas, que represente, né, a maior parte do tempo que você faz aquela profissão. Então, é assim que funciona a pesquisa do NOC. Esse site é bem legal, vou botar aqui. E aí vocês podem, né, utilizar essa ferramenta para visualizar, né, de uma maneira mais rápido e fácil qual seria o tipo do seu NOC. E também para saber se você está escolhendo o NOC certinho para a sua experiência de trabalho. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre gosto de fazer o vídeo mostrando para vocês como funciona o website, então, é para facilitar, né, a pesquisa. Mas é muito importante também vocês contarem com a ajuda de um profissional especializado na área para que vocês possam ter confiança, né, no NOC selecionado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Será um prazer atendê-los. Então, vocês podem deixar comentários no vídeo aqui embaixo. Então, se gostaram do vídeo, dê um like. Me sigam nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.